Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Neste domingo, dia do Senhor, nossa igreja celebra a festa importante e solene de São Pedro e São Paulo, apóstolos. Uma comunhão de orações e de fidelidade com o Papa Francisco, o sucessor do apóstolo Pedro. Somos desafiados a acolher a profundidade do conhecimento de Jesus como nosso permanente desafio. Uma experiência para dar testemunho dele e convidados a abrir o coração e a mente para nos iluminar com a luz da fé de Pedro e Paulo. Abramos o coração e nos deixemos interpelar pela força amorosa da palavra santa de nosso Deus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesaréia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Messia, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, Feliz és tu, Simão, o Filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Amado irmão, amada irmã, deixemos-nos hoje tocar pela mesma interrogação que Jesus fez aos seus discípulos. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Só há uma resposta possível, sem confusão, mais que um conceito. Jesus lhes perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? A resposta é de Pedro, é a nossa. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A grandiosidade desta resposta vem iluminada pelos sermões de Santo Elredo Abade, quando sublinha, Que terra existe onde não se reconheça o poder e a dignidade destes apóstolos Pedro e Paulo. São eles as colunas que com a doutrina, a oração e o exemplo da própria paciência sustentam a Santa Igreja. Foi Nosso Senhor quem tornou inabaláveis estas colunas. No começo eram muito frágeis, não podendo sustentar-se nem a si nem aos outros. Mas isso correspondia a um admirável desígnio de Nosso Deus, pois se sempre tivessem sido fortes, outros poderiam pensar que esta graça provinha deles mesmos. Desse modo, Nosso Senhor quis primeiramente mostrar quem eram eles para depois fortificá-los. Todos então compreenderiam como provinda de Deus a força que possuíam. Entretanto, visto que seriam os pais da igreja e os médicos das almas enfermas, não podiam compadecer-se da fraqueza alheia se antes não houvessem feito análoga experiência em si mesmos. Assim tornaram-se sólidas as colunas da terra, isto é, da Santa Igreja. Sua imitação, por graça de Deus, nos inspire e nos enriqueça a vida de cada dia. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Vasílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. 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 Amém.